São de número 52, a vez da barra fixa, vamos ver aí a apresentação do Mozia Rodrigues. Buscando uma vaga para a final, hein? Toda a expectativa desse ótimo brasileiro que vem crescendo a cada etapa aí da Copa do Mundo e também do Mundial. Trabalho por enquanto perfeito, vai buscar saída cravada também desse aparelho. A Luísa Parente no Rio de Janeiro junto com a gente nesse trabalho também no Mundial de Ginástica, acompanhando aí o Mozia Rodrigues. Tudo bem, Luísa? Bom dia! Tudo jóia, Cacá! Estamos curtindo aí os brasileiros que se apresentaram nessa primeira fase classificatória, né? Olha só a saída do Mozia Rodrigues. Essa é uma esperança, eu estava dizendo, uma esperança de medalhas.